Fala galera do YouTube, tá começando mais um vídeo do nosso canal e hoje o nosso passo a passo em crochê é esse tapete, tapete girassol, gente, olha que coisa mais linda, o miolinho dele marrom e em volta o amarelo ouro, os pedaços feitos em sete módulos hexágono e aí o bico nessas tulipas, então aqui é o nosso tapete girassol, é isso. Mas antes da gente ir pra nossa videoaula, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam aqui no canal, no Becruz Crochê, compartilhe o link pro nosso canal continuar crescendo e esse tapete, gente, ficou medindo 60 cm ao tamanho dele e é isso, então bora pro nosso vídeo de hoje? Bora! Bom, eu começo o nosso trabalho com uma agulha 3.5, barbante número 6 na cor marrom e eu faço seis correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Volto na primeira e faço um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, eu subo três correntinhas, que é um ponto alto, e aí eu faço outro ponto alto. Ficaram dois pontos altos. Duas correntinhas, dois pontos altos. Duas correntinhas, dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Vamos pro sexto grupinho de dois pontos altos. Então, nós fizemos seis grupinhos de dois pontos altos, separado por duas correntinhas. Quanto uma, duas, na terceira, eu faço um ponto baixíssimo. Aí, puxo o meu fio, que é pra fechar bem o miolinho, vou aqui pra dentro com ponto baixíssimo, subo três correntinhas. E agora, eu faço dois pontos altos, né? Duas correntinhas, dois pontos altos. Então, formamos agora um ponto leque. Formei meu ponto leque, eu faço duas correntinhas, vou para o próximo intervalo e faço ponto leque. Duas correntinhas, dois pontos altos, formando meu segundo ponto leque. Duas correntinhas, vou para o próximo intervalo e trabalho. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas, vou para o próximo intervalo e trabalho ponto leque. Duas correntinhas, duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas, próximo intervalo, trabalho novamente ponto leque. Então, ao todo, agora, a gente vai ficar nessa segunda volta com seis pontos leques. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, formamos um ponto leque. Duas correntinhas e no último intervalo aqui, ponto leque. Duas correntinhas, duas correntinhas, uma, duas na terceira, ponto baixíssimo. Ficamos, então, com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos leques na segunda volta. Pula aqui pra dentro com outro ponto baixíssimo e nós vamos repetir ponto leque dentro do ponto leque da carreira anterior. Essa é a terceira carreira. Então, duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Uma correntinha de separação aqui dentro, eu coloco grupinho de dois pontos altos. Uma correntinha de separação, vou para o próximo intervalo de ponto leque e trabalho ponto leque. Então, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Uma correntinha, vou para o próximo intervalo de ponto leque e trabalho ponto leque. Um, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, uma correntinha, próximo intervalo, trabalho ponto leque. E essa é a terceira carreira, então, a sequência é essa. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos formando ponto leque. Formei ponto leque, uma correntinha. Uma correntinha, vou para o próximo intervalo e trabalho ponto leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Um, dois pontos altos, uma correntinha, vou para o próximo intervalo, dois pontos altos, uma correntinha, próximo intervalo, ponto leque. Umas correntinhas, dois pontos altos. Uma correntinha, dois pontos altos. Finalizando, então, a nossa terceira carreira. Finalizamos a terceira carreira, uma correntinha, ponto de baixo para cima, uma, duas, na terceira, eu faço um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, outro ponto baixíssimo aqui. E agora, a quarta carreira é a última na cor marrom, tá, gente? Três correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, dois pontos altos. Uma correntinha. E agora, eu vou fazer ponto alto, ponto alto. Uma correntinha, ponto alto, ponto alto. Uma correntinha, ponto leque. Então, a sequência agora vai ser... É, ponto leque e dois grupinhos de dois pontos altos. Essa é a sequência que a gente vai fazer da quarta e última carreira na cor marrom. Então, ponto leque dentro do ponto leque, grupinhos de dois pontos altos. Dois grupinhos. E assim sucessivamente, até terminar essa carreira. Ficando assim, então, a nossa quarta carreira. Uma, duas, na terceira, fecho com ponto baixíssimo. Ó, corto. E pronto. Então, ficou assim, olha só que linda, né? Quatro carreiras na cor marrom. Agora, eu venho com o meu barbante número seis, a cor amarela. E nós vamos fazer mais duas carreiras na cor amarela. E a mesmo ensinamento, gente. É ponto leque dentro do ponto leque da carreira anterior. Sempre são seis. Então, aqui eu subo três correntinhas. Barbante amarelo na cor. A cor amarela ouro, número seis, tá? Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Ficando assim. Agora, eu dou uma correntinha. Venho pra cá e faço meu grupinho de dois pontos altos. Então, eu faço um, dois, uma correntinha. Um, dois, uma correntinha. Dois. Uma correntinha, ponto leque. Então, a sequência dessa quinta carreira é essa. A gente vai fazer ponto leque dentro do ponto leque da carreira anterior e os grupinhos de dois pontos altos. Separado por uma correntinha. Então, vai ficando assim. Essa é a sequência, né? Ponto leque, um, dois, três grupinhos de dois pontos altos. Ponto leque, um, dois, três grupinhos de dois pontos altos. Vamos fazer toda essa carreira. Eu já volto finalizando, mostrando como ficou. Pessoal, olha só como ficou toda essa volta na cor amarela, ficando assim. Uma correntinha, uma, duas na terceira, eu fecho com ponto baixíssimo, finalizando essa quinta carreira. Agora, vamos para a sexta e última carreira. Eu entro aqui dentro, faço um ponto baixíssimo, subo as três correntinhas, faço um ponto alto. Então, ficaram dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Agora, é a mesma sequência, só que nós vamos diminuir a correntinha, tá? Vou mostrar aqui já pra vocês. Então, ponto leque dentro do ponto leque da carreira anterior. Antes, a gente tava fazendo uma correntinha de separação. Agora, nessa última carreira, nós não vamos fazer. Então, eu dou a laçada, pulo pra cá e já começo a fazer meu grupinho de dois pontos altos. Um, dois. Pulo pra cá e faço um, dois. Pulo pra cá e faço um, dois. Pulo pra cá e faço meu ponto leque. Então, essa vai ser a sequência. Nós vamos fazer grupinhos de dois pontos altos. E quando chegar no ponto leque, a gente sempre repete o ponto leque. Vai ficando assim, desse jeito aqui, eu vou mostrar pra vocês. Olha aí. Nessa última carreira, ficamos com um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro grupinhos de dois pontos altos. Nenhuma correntinha de separação. Ponto leque dentro do ponto leque. Vamos fazer? Eu volto mostrando pra vocês como ficou. Olha só como ficou a última carreira. Então, acabamos aqui o nosso módulo hexágono. Seis pontas, né? Seis lados. Por isso que é hexágono. E fizemos em seis carreiras também. Tá bom? Aqui, gente, então, eu venho uma, duas na terceira. Eu fecho com ponto baixíssimo. Corto meu fio. Arremato. E agora, eu vou fazer um total de sete módulos como esse. Esse é o meu primeiro. Então, eu já tenho um. Eu preciso fazer mais seis pra formar sete pedaços iguais a esse. E nós vamos emendar. Eu vou fazer os meus. Daqui um pouquinho eu já volto mostrando como ficou os sete pedacinhos. E vamos fazer a parte da emenda do tapete. Tá pronto os sete módulos. Olha. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Então, estão aqui os sete. Agora, nós vamos montar o nosso tapete. Então, o nosso tapete é o seguinte. Nós vamos pegar todos pelo lado avesso. Aí, primeiro, nós vamos fazer uma fileira de três. Tá tudo pelo avesso aqui, gente. Avesso. Uma fileira assim de três. E aí, nós vamos encaixar um aqui pelo avesso. Outro aqui pelo avesso. Aí, pro lado de lá. Avesso. Aí, avesso. Só que tem duas, três maneiras de emendar. Dá pra emendar no ponto baixíssimo. Dá pra emendar no ponto baixo. Vai fazendo o tapete, vai emendando. E dá pra emendar no ponto baixo à mão. Que é o que eu vou mostrar agora pra vocês. Esse tapete é pra mim. Eu gosto de usar. Quando é pra eu usar aqui em casa. Eu sempre emendo com um ponto baixíssimo com a mão. Ou ponto baixo com a mão. Eu amarro bem. Nunca teve problema de soltar, né? Mas aí, eu vou ensinar dessa maneira. E vocês façam da maneira como vocês acharem que seja melhor. Então, eu venho aqui, ó. Pego essas três pontas. Passo meu barbante aqui dentro. Dos três. Dos três pontos leques. Aí, eu venho aqui. Emendo. Um ponto baixo na mão. É... Só emendando assim, não pode, né, gente? Senão, fica muito. Então, vamos dar três nocinhos cegos. Um. Isso tudo tá pelo avesso, tá, gente? Dois. Três nozinhos cegos. Quando eu cortar, eu não vou cortar muito rente. Eu vou cortar mais ou menos assim, deixando uns dois dedinhos. E aí, vou esconder as sobrinhas. Emender aqui. Eu vou emendar todos esses pontos leques. Eu deixei muito barbante ali, viu, gente? Vocês deixam menos pra economizar no barbante. Pego aqui. Aqui são três pontos leques. Aqui, ó. Um, dois e o três. Né? Então, eu venho com o meu barbante virado assim, dois. E aí, eu passo um, dois, três pontos leques. Passei nos três pontos leques, fica assim, ó. Aí, eu passo as duas perninhas do meu barbante aqui por dentro. Passei, aí eu faço aqueles três nozinhos cegos. Um, dois, três. Aqui também tem ponto leque, vamos fazer o mesmo processo. Então, aonde tiver os pontos leques, os três pontos leques, a gente vai emendar assim, um ponto baixo na mão. Ó, eu pego o meu barbante, assim, dois. Já enfiei a minha agulha nos três pontos leques, aí eu venho puxando o meu barbante. Puxei o meu barbante, ficou assim, ó. Passo as duas perninhas por dentro da laçada. Aí, eu faço os três nozinhos cegos. Um, dois, três. Do mesmo jeito, nós vamos fazer aqui, ó, onde tem três. Um, dois, três. Aqui também, um, dois, três. Aqui também, um, dois, três. Vou fazer e já volto. Ó, olha só, então, eu emendei aquelas partes que eu falei pra vocês, ó. Já ficou emendado pelo avesso e já arrematei também. Agora, vamos emendar as pontas. Pra emendar as pontas, é bem fácil. Cortando aqui os pedacinhos. Ó, as pontas aqui, ó. O que eu digo, este ponto leque com este ponto leque aqui. Vamos fazer o mesmo processo. Então, aqui a gente faz ponto baixo com a mão. Dá os três nozinhos cegos. Um, dois, três. Um, dois, três. Aqui a mesma coisa. Ponto leque com ponto leque. Mesmo processo. Puxo. Ponto baixo com a mão. Três nozinhos cegos. Um, dois, três. Depois a gente embute o fio, né? Pra não ter perigo. Aí, eu venho pra cá. Mesmo processo. E assim sucessivamente. Até a gente amarrar as pontas, tá? Todas essas pontas aí. Um. Dois. Três. Aí, o próximo é este. O próximo, depois, esse com esse. E este com esse. Vamos fazer. Eu já volto mostrando como ficou. Então, ó. Todas as pontas aqui, ó. Elas ficaram emendadas. Um no outro. E o que que acontece? Já arrematei. E agora, como a gente vai fazer o bico depois em volta. E o bico vai também pular de um pro outro aqui. Unindo através do bico. Eu vou fazer a união agora. Somente neste meio aqui, ó. Daqui pra cá. Então, eu conto um, dois. Aí, eu deixo pra cá. Um, dois. Aí, eu deixo pra cá. Um, dois. Neste meio aqui, ó. Eu faço o mesmo processo. Ponto baixíssimo. Ou ponto baixo, quer dizer. Com a mão. Os três nozinhos que vocês já sabem. Um. Dois. Três. Aí, aqui. O mesmo processo. Um, dois. Aí, eu pulo pra cá. Um, dois. Aqui. Com esse daqui. Emendo. Aí, aqui também. Um, dois. Aí, eu de lá pra cá. Um, dois. Neste meio aqui. Eu emendo. Um com o outro aqui. O mesmo processo. Aqui. Um, dois. Aí, emendo aqui neste meio. Aqui. Um, dois. Um, dois. De lá pra cá. E nesse meio com este aqui. Eu emendo. Este com este aqui. Este com esse aqui. Este com esse aqui. E esse com esse aqui. E os daqui também, ó. Puro um, dois. Aí, aqui o meio. Um, emendo no ponto baixo com a mão. Como eu emendei aqui, ó. Ponto baixo com a mão. Vamos fazer todas essas emendas. Arrematar. E eu já volto mostrando como ficou. Pra gente concluir com o bico. Ficando assim, olha. Terminei. Arrematei todos os fios. Esse é o lado avesso. Então, agora nós vamos virar o nosso tapete pro lado direito. E vamos fazer o bico. O bico eu vou fazer as tulipas. Mas olha como fica legalzinha, gente. Fica bem direitinho. Olha como ficou bacana. A emenda no ponto baixo. E bem mais rápido, mais prático. Vamos fazer a tulipa. Quem quiser fazer naquela cor verde. O verde, aquele verde mesclado. Dá pra fazer. Mas eu como não tenho o verde mesclado. Eu vou fazer na cor amarelo mesmo. Amarelo ouro. Então, eu vou fazer as tulipas. Vou pegar aqui a agulha. Tulipa bem facinha, gente. E é um acabamento que fica super bonito no tapete. Então, aqui no meu ponto leque, eu amarro o meu barbante na cor amarela. Barbante na cor amarela, dando esse lacinho. E vamos fazer. Eu subo as três correntinhas, que é a correntinha inicial da tulipa. É o primeiro ponto alto. Aí, eu faço um ponto alto. Com as três correntinhas, já são dois. Três pontos altos. Quatro pontos altos. Cinco pontos altos. Volto aqui nessa primeira correntinha. Fecho com ponto baixíssimo. Fecho com ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três correntinhas. Vem aqui dentro. Ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto aqui dentro. Ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Volto aqui dentro. Ponto baixíssimo. Formando, então, aquele picô, né, gente? Aqui no meio da tulipa. Então, o primeiro picô, três correntinhas. O segundo, que é o maiorzinho, quatro correntinhas. E o outro, três. Eu faço uma correntinha. Venho neste próximo intervalo aqui entre o ponto leque e os dois pontos altos. E faço um ponto baixo. Uma correntinha. Vou para o próximo intervalo. E começo a trabalhar outra tulipa. Então, eu faço um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos altos. Nós podemos também diminuir, porque eu tô vendo aqui, com cinco pontos altos, tá ficando muito cheio ali, né? Vamos ver aqui, ó. Volto fazendo um ponto baixíssimo. Não dá certo, gente. Dá pra ficar assim mesmo. Aí, eu faço as três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Venho no meio. Ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Ponto baixíssimo. Uma correntinha. Ponto baixo. Assim, sucessivamente, nós vamos trabalhando as tulipas, tá? Quando chegar aqui, faz uma tulipa, uma correntinha, prende com ponto baixo. Uma tulipa aqui dentro. Sempre vai dar certinho aqui, a contagem da tulipa ser dentro do ponto leque. E quando a gente chegar aqui, ó, a tulipa vai ser feita aqui, ó. Nesse intervalo entre os dois pontos leques. E aí, vamos continuar dando a sequência, tá, gente? Então, o ensinamento é esse. Eu vou fazer o meu, eu já volto mostrando como tá ficando, tá bom? Então, vamos lá. Olha só como tá ficando. Quando eu falei pra vocês que eu ia mostrar, olha, que bico imponente esse das tulipas, né? Eu amo fazer esse bico. E aí, ele vai ficando desse jeito como eu falei pra vocês, ó. Aqui no meio, a gente colocou a tulipa. E dá certinho, ó. E sempre quando chegar no ponto leque, sempre cai uma tulipa aqui no ponto leque. Então, vão ser sempre... Ai, desculpa, gente. Aqui, ó. Sempre, deixa eu ensinar aqui pra vocês. Um ponto leque, a tulipa. Aí, vai e faz dois. Ponto leque, a tulipa. Aí, vai e faz dois. Ponto leque, a tulipa. Aí, vai e faz dois. Ponto leque, a tulipa. Tá? Então, essa é a sequência do bico. Quem tiver dúvida, volta um pouquinho o ensinamento. Eu vou concluir o meu aqui, eu já volto. Estou finalizando, então, eu finalizo com uma correntinha. E aqui, não, em cima, aqui no cantinho da minha tulipa, eu fecho com um ponto baixíssimo. Corto o meu fio. Corto o meu fio. Arremato. Tá pronto. Eu vou cortar as sobrinhas. Tá pronto o meu tapete. Eu vou colocar no chão pra vocês visualizarem melhor. E o resultado final foi esse. Olha que espetáculo que ficou o nosso tapete girassol. Ficou lindo, gente. Amei. Foi super rapidinho pra fazer. Não demora muito, muito fácil, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá joinha aqui no canal. Nubia Cruz Crochê. Compartilha o link pro nosso canal continuar crescendo cada vez mais. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.